Arthur é o décimo quarto eliminado no paredão do BBB21, com 61,34% dos votos. Ele disputava a eliminação nesta terça-feira, 27, com Camila de Lucas, 30,77%, e Pocat, 7,89%. Arthur é o décimo quarto eliminado do BBB21, nesta terça-feira, 27, com 61,34% dos votos. Ele disputava a permanência no jogo com Camila de Lucas, 30,77%, e Pocat, 7,89%, na reta final do reality show. À noite ainda tem novas provas de líder e formação de paredão. Arthur foi para a disputa por ser o mais votado da casa. Camila foi a escolhida do líder atual, Gilberto, com o direito de dar um contra-golpe. A influenciadora puxou Pocat para o paredão. Juliette ganhou a última prova da liderança deste BBB21, com isso, ela indicou Pocat. A cantora teve de escolher algum dos companheiros para salvar. Quem sobra se completaria o paredão. Ela excluiu Fiuk. Com isso, Gilberto e Camila de Lucas disputam a permanência na casa com Pocat. Certo. Obrigada. Obrigado.